Você não sabe o que é viver Mas sabe o preço do que é correr Suas palavras não me servem mais Nem sei se quero mais voar E a dor percorrerá pelos rumos que trazem Mas a dor acabará sem que tenha esse fim E a dor percorrerá pelos rumos que trazem Mas a dor acabará sem que tenha esse fim E eu Quem sabe o medo não morreu Medo do que não pude ir daqui Quem sabe um dia eu fugir E você vem me acompanhar Ah, 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 o mundo se perdeu Ah, 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 por caminhos que se fez Ah, 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 que sentido tenho eu Se não mudar Em dias eu pensei E o tempo se fechou pra mim Ofereço E sei De tudo que não vi E não vi Agora penso em correr Agora penso em fugir deste lugar Agora quero mesmo ir Mesmo que eu saiba o que eu tenho aqui Suas palavras não me servem mais Nem sei se quero, mas não vou E a dor percorrerá pelos rumos que já tem Mas a dor acaba lá sem que tenha se E a dor percorrerá pelos rumos que já sai Mas a dor acaba lá sem que tenha se E a dor 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.